Qual é o teu nome completo? Eu sou Wallace Francisco Agostinho. Eu sou descendente de família tradicional de Macaé. Meu tio já foi prefeito de Macaé, o outro foi presidente da CAM, foi vereador vários anos aí. Mas tem uma rua aqui com o nome de um deles, que é a Avenida Elisa Agostinho, né? E tem a Avenida Lacerda Agostinho, né? Que é a linha azul, a famosa linha azul. Isso é uma homenagem quando foi para eles. Lacerda era o quê? Tinha também, meu pai. E o teu pai fazia o quê? Meu pai já não teve tanta sorte na vida. O papai tinha, quer dizer, teve sorte, tinha a família que tem, mas não teve financeiramente, era bem inferior a eles. Era comerciante, o teu pai? Papai foi dono da banca de jornal de Macaé há muitos anos, representante de jornal e revista de Macaé durante muitos anos, até vender. E você nasceu... Eu nasci no interior de Carapigus, que era distrito de Macaé na época, né? Eu nasci num lugar chamado Pindobas. E vim para Macaé com nove anos de idade em 1960, eu nasci em 1951. Eu vim com nove anos para cá, fiz dez anos aqui. Nesse mesmo lugar que estou aqui hoje. Nesse mesmo prédio aqui? É, naquele ano onde você estava lá na frente, que é o prédio que você me viu lá na frente. Lá, e isso aqui que é, acho que tudo faz quase um treino só. Então eu moro aqui já desde 60. E qual é a tua profissão? Eu sou motorista de ambulância, trabalho na prefeitura. Olha só! E fundei o Bico da Curu já há 36 anos. E você, como é que era Macaé na época da tua juventude? Macaé era uma vila, né? Era assim... Tanto que Macaé não é tão grande, né? A cidade, Macaé é a cidade, não é tão grande. Ainda tinha mais, na época, Carapê Buí que Samã, que hoje não tem mais, né? Que já foram emancipadas. Macaé a gente dormia, janela aberta. Tinha essa coisa de ladrão, de roubo, de nada. Ninguém ia pra bababá. Droga, nem se ouvia falar naquela época. O emprego aquele era na Betiba, ali naquela, da linha ferra. A maioria trabalhava lá, de Ulu-Ri, de nada, onde eu estudei. Fiz até quase o segundo grau lá. Foi aluno do Rossini? Rossini foi meu professor de ginástica. Na verdade, o diretor era José Domingues. Ah, o senhor José Domingues. É, o senhor José Domingues. Na época, da minha época, era José Domingues. Por muitos e muitos anos. A Macaé era fenomenal, a Macaé, a Macaé era.